O Quero Quero é uma ave típica da América do Sul, sendo encontrado desde a Argentina e leste da Bolívia até a margem direita do Baixo Amazonas e principalmente do Rio Grande do Sul, no Brasil. O Quero Quero se alimenta de invertebrados aquáticos e peixinhos que encontram na lama. Para capturá-los, ele agita a lama com as patas para provocar a fuga de suas presas. Também se alimenta de artrópodes e moluscos terrestres. Os ovos são postos durante a primavera em um ninho feito no solo. Para não rolarem, os ovos têm um formato semelhante a um pião. A casca é pintada com manchas escuras que favorecem a camuflagem em meio a grama alto. O macho é agressivo e ataca qualquer criatura que ofereça perigo, incluindo seres humanos. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri